Gizé, tiquê, me lupou, mamãe 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 O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o dia. Música 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 Cãozou na cor ou dã Né a lei lô de mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL